Estamos de volta com mais um sensacional rolê de SHINESOUL 2, então se eu tentar sair daqui da taverna, esse cara quer falar comigo, eu tenho que falar com ele e o que acontece? Ele fala muita coisa, todo mundo aqui, acho que é por causa que a letra é grande, se a letra fosse pequena, ia ser mais tranquilo que ela tem menos caixas de texto né cara, ah nossa ele ta revetindo tudo mil vezes aqui porque eu to clicando, ai bom doido, enfim ele fala que para eu ir até o rei, para falar com o rei, ei ei ei, mas antes de ir lá no rei, eu vou fazer algumas coisas né, primeiro cara, eu tenho que dar uma pesquisada rápida, ai eu fui aqui no Farp do SHINESOUL 2, na parada de, ah tá, o que eu tenho que achar aqui, ó vou olhando aqui, que 3 Mithril ele faz, parada de calor se eu não me engano, é coisa relacionada a fogo, Dark Matter 3, já é, é Dark Matter e Mithril, faz parada de fogo, mas não é isso que eu quero, não é Spark que eu quero, não é Venom, não é Darkness, não é Ice, é o SHINE, SHINE é, hum, eu preciso de dois URIHAUKON, eu não tenho dois URIHAUKON, é então basicamente eu lotei meu inventário de boa, eu tava pensando em vim aqui fazer uma SHINE SWORD, que é meio chatinho mas é bom que eu já mostrava como é que fazia, só que assim que eu vi ali no site que eu preciso de duas URIHAUKON, ai isso meio que virou um plano inexistente porque eu não tenho, só tem uma, tem várias armas que daria para eu fazer, mas enfim, eu preciso falar com esse cara, ai meteu o pé, vamos lá, eu tenho que seguir ele, num lugar muito longe, cara, que merda de reino é esse? olha só essa escada que tem, negócio direto para o centro da terra, e vai seguindo para muito longe, deve atravessar para uma outra cidade, né? mano, não termina, ai, ai ele chega, vem, a maldade sucou todo mundo para o buraco, vou então, eu vou tentar enfrentar agora, mas eu não sei se eu vou conseguir, se eu conseguir, se eu conseguir eu vou deixar esse vídeo assim, se eu não conseguir eu vou dar uma upada e depois voltar e conseguir, afinal esse é o último vídeo desse personagem, possível o último vídeo, né? porque sempre tem a chance de acontecer alguma coisa, sei lá, ok, estou entendendo os golpes dele, primeiro, morri morri que ferro, cara vamos lá, vamos começar a usar, nossa, fica muito, fica muito, fica muito, fica muito, fica muito, tem uma defesa boa, mas, mas ainda assim, parece, vai ser, não sei se eu sou suficiente vai, olha lá, no finalzinho ele vai e consegue me sugar opa agora eu estou conseguindo escapar melhor agora eu estou conseguindo escapar melhor para longe dele, mas também, não muito perto e 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 é isso aí finalizado com mais um personagem agora falta o quê? 3? 2? Não sei mas mas pô, eu devo estar gravando tudo agora esse foi o primeiro que eu gravei e depois vou estar gravando os outros só que eu devo postar tudo meio que mais ou menos junto, né? alternando entre episódios então vai né, ser finalizado tudo junto mas eu acho que tenho arqueiro, clérigo arqueiro, clérigo o Yamaha né eu acho que são esses três personagens que faltam mas enfim, agora eu estou conseguindo ouvir ali a voz do cosmos e ficar com agradecimento a você que viu esse episódio e fazer um corte só para mostrar meio que o final do jogo e a gente finaliza o episódio por aqui ah lá, eu venho aqui, falo com ele bora lá, bora tirar essa foto três dois um tararará e é assim fica a foto desse incrível dia cortando a cabeça do rei as vezes isso ai é uma mensagem subliminar que um dia a guilhotina vai cantar então até o próximo jogo é nóis tchau